A unidade regional do SAMU, em Teoflotone, está com problemas de comunicação para atender as chamadas. O telefone 192 não atende e as pessoas ficam sem socorro. Olha só balançar a reportagem. Alô? SAMU com a sua urgência. Alô? Há três meses, os atendentes do sistema 192 do SAMU não conseguem receber ligações de usuários. Para o médico regulador, um risco grave à saúde da população. Nosso CISNOR já atende cerca de 88 cidades, uma população em torno de um milhão de pessoas. Então, é um milhão de pessoas aqui na nossa região, desde daqui de Teoflotone até Diamantina, Divisa Alegre, Serra dos Aimores, Nanuque, chegando próximo a Valadares, que também está sendo prejudicada. Para contornar o problema, o consórcio do SAMU, em Teoflotone, divulgou dois telefones. Nem assim a comunicação com os clientes foi restabelecida, segundo o médico. O CISNOR ofereceu dois números alternativos para tentar amenizar um pouco essa situação. O senhor diz amenizar porque não resolveu? Não resolve totalmente porque o 192 independe da pessoa se tem crédito no celular, se tem telefone fixo ou não. Já esses números, como é um número que não é de urgência, a pessoa precisa ter créditos no celular, né? E também um telefone fixo para completar essa ligação. E a gente sabe que muitas localidades aí na nossa região, pessoas locais mais distantes, pessoas mais humildes, não têm acesso a uma telefonia adequada. Então, às vezes, essas pessoas realmente ficam prejudicadas. Rodrigo diz que, além do SAMU, o problema com a operadora afeta o Corpo de Bombeiros 193 e até a PM190. As ligações que chegam até nós, muitas vezes, ficam mudas e temos recebido reclamações dos usuários do SAMU, na nossa macro região aqui, que, às vezes, não conseguem completar a ligação, como se estivesse dando sinal de ocupado, e, muitas vezes, também da linha cruzada com outras instituições, como o bombeiro e a polícia militar. Eu não sei a dimensão do problema que eles estão enfrentando, mas eles também estão enfrentando, porque as ligações de urgência e emergência, às vezes, não caem no local exato, que é o bombeiro, ou da ligação cruzada, ou fica silenciosa também. A unidade do SAMU, sediada em Teoflotone, atende 88 municípios dos vales Jequitinhon e Mocuri, com 32 ambulâncias de salvamento básico e 7 de salvamento avançado. A população atendida é em torno de um milhão de pessoas. E essas pessoas ficam prejudicadas por conta desse problema telefônico. Por conta da situação que se arrasta três meses sem solução definitiva, de acordo com o Rodrigo, o consórcio do SAMU vai pedir providências à justiça. Para pedir explicações e soluções da operadora em relação a isso, porque as pessoas não podem mais ficar prejudicadas. É por meio de nota, a empresa de telefonia diz que não é a responsável por esse problema. E quem é, então? Quem é, então, o responsável? Que coisa estranha. Quer dizer, então, a população de Teoflotone, a unidade regional, está com problemas de comunicação nas chamadas, e vai ficar, porque... Porque a empresa de telefonia disse que não é responsável. Olha lá. Essa é a nota do consórcio, né? Sirnóge, que gera o SAMU na região toda lá. Aí vem a nota da telefonia dizendo que ela não é responsável. Quem é responsável, então, Jarão, por esse problema aí, hein? Ah, o Fantônio, faz um favor para mim, meu amigo. Você e o Vitor Cui? Vai perguntando às instâncias superiores lá. Começa de cima para baixo, liga para Brasília primeiro, depois você liga para o governo de Minas. Aí você vai perguntando como é que funciona nos outros lugares, quem é que é responsável. A gente poder achar uma resposta para isso aí. Ficar assim não pode, não. Olha o médico regulador reclamando aí, ó. É estranho isso. Vamos lá.